A Rádio FM Assembleia 96,7 Entrevista A Feira Nacional de Artesanato e Cultura vai reunir mais de 1.500 artesãos representantes de 27 estados brasileiros. A feira vai acontecer aqui em Fortaleza e este ano a FENACE, como é conhecida, traz ações de sustentabilidade, congestão de resíduos e redução de impacto ambiental. Vamos saber outras informações sobre a FENACE conversando com a organizadora, a Alda Iodis. Alda, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. Como é que surgiu a ideia da criação desta feira? A FENACE nasceu com o propósito de proporcionar ao artesanato, tanto local como nacional, com a possibilidade de negócios onde o público vai ter acesso diretamente com o artesão, sem o atravessador, pagando por aquela arte, por aquele produto produzido por aquele artesão, um preço justo e valorizando cada vez mais esse artesanato tão latente no nosso estado. Alda Iodis, e a feira vai contar realmente com a participação de representantes dos 27 estados brasileiros? Esse ano a FENACE conta com a representatividade dos 27 estados do país, tendo aqui, então, dentro de um mesmo lugar, a representatividade do melhor do artesanato brasileiro. Além de artesanato, a feira vai oferecer outras atrações? Esse ano teremos roda de conversas, um talk show cheio de palestras interativas para que você possa participar, uma cozinha show do SENAC, onde teremos todos os dias oficinas gastronômicas, oficinas de artesanato, onde você também pode fazer sua inscrição e participar, shows do Valdones na abertura, do Jorge Vecino no dia 29, e outras atrações locais e regionais que estarão contempladas dentro do nosso evento. Nós estamos conversando com a organizadora da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, que vai acontecer aqui em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, a FENACE, que acontece de 26 de setembro a 1º de outubro. Alda Iodis, qual é realmente a expectativa nesta quinta edição? Hoje a FENACE é considerada como a feira de artesanato que mais cresce no país. Nós já estamos no nosso calendário nacional, tendo o apoio do Programa de Artesanato Brasileiro e também do nosso calendário estadual. Nós somos a maior feira de artesanato e cultura que temos dentro do nosso estado. A nossa expectativa de público chega em torno de 40 mil pessoas passando por esses seis dias de evento, gerando muitos negócios, tanto para o nosso expositor, as pessoas que acreditam na nossa feira. Então, nós teremos aí uma rodada internacional de negócios. Ano passado, nós tivemos a primeira rodada internacional de negócios dentro do artesanato. Aconteceu na FENACE. E esse ano, nós teremos aí a segunda edição, bem mais elaborada, com mais participantes compradores internacionais vindo de todos os continentes, da Europa, da África. Será uma representatividade muito boa e uma oportunidade de negócios e de network para os nossos expositores que estão dentro da rodada internacional de negócios. Eu gostaria, então, que você, Alda Iodis, fizesse o convite aos ouvintes da Rádio FM Assembleia para participar, comparecer à Quinta-feira Nacional de Artesanato e Cultura. Então, a gente deixa aqui o nosso convite para que você possa visitar a FENACE a partir do dia 26 do 9, às 17 horas, será a nossa abertura oficial da FENACE. Você poderá conferir tudo até às 22 horas, no dia 26. No dia 27, 28 e 29, nosso horário de funcionamento é de 14 às 22 horas. Sábado, dia 30, de 10 às 22 horas e domingo, dia 1º, de 10 às 20 horas. Para que você possa ir para a FENACE, você só precisa levar 2 kg de alimentos não perecíveis e trocar pela sua pulseirinha de acesso à feira e aproveitar o melhor do artesanato brasileiro em um só lugar. Quero agradecer a participação aqui na Rádio FM Assembleia da Alda Iodis, organizadora da Quinta-feira Nacional de Artesanato e Cultura, que vai acontecer, como ela já disse, de 26 de setembro a 1º de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. E lembrando que, para ter acesso à feira, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis e você terá a oportunidade de conhecer o artesanato de mais de 1.500 artesãos do Brasil e também do exterior. Ian Gomes, da FM Assembleia.